O que é o Zakat? 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 O não-muslim que tem uma inclinação para o islam, dando-lhe Zakat, esta pessoa poderá se tornar muçulmana. Outras pessoas não olham para o propósito. Eles acham a melhor forma eu de me livrar, em vez de eu ter dado dinheiro, eu vou dar os produtos que eu tenho na minha loja. Muitas das vezes tem sido produtos fora do prazo. Pegamos aquilo, vamos dar numa instituição. Uma instituição islâmica. Você está a dar uma coisa que você não estaria pronto a receber. Nós temos que ter em mente que estamos a fazer uma ibadah. Temos que fazer da melhor forma. Para a ibadah que estamos a fazer, todo aquele que deixar de pagar o Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala vai envolver ele numa peste, numa situação difícil, numa calamidade, pelo incumprimento do Zakat. Pelo incumprimento, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a realidade deles. Até um deles diz, qual é o satuhum? Alam akulakum laulatu sabbihon. Aí um começa já a culpar o outro. Mas eu não falei isso, eu não falei aquilo. Já não vai adiantar nada. O felizardo, o inteligente, é aquele que sabe que sempre eu tenho uma responsabilidade. Allah deu-me isto e eu tenho deveres sobre isso. Hoje tenho, amanhã posso não ter. Quantas pessoas que eram milionárias? Um segundo, tornar-nos necessitados de Zakat. Zakat, pobres. Um segundo. E olha, se você não pagou Zakat dois, três anos atrás, não quer dizer que eu vou começar agora a pagar deste ano agora, que estou aqui por ouvir este maçalá hoje. Você vai ter que ser retroativo. Vai ter que voltar para esses anos todos que você não pagou Zakat. E o Zakat terá que ser o valor certo.